Ah, Manuza, tá... Manuza, acertei com a dona Romilda que ela vai dormir aqui em casa Ah, por quê? Vai almoçar com a gente Ela tá alegando que tá difícil pra ela ir embora que ela tá só em tarde, a condução ela só chega de noite, tá assim, em casa e pra ela voltar no outro dia de manhã tá difícil pra ela e outra ela não consegue nem fazer a comida dela pra trazer então ela já almoça aqui então prepara lá naquele quartinho lá do fundo que é de hóspede e ela dorme lá tá bom? Eu vou lá, vou trabalhar agora você tá precisando de alguma coisa? Então tá, agora é mesmo que a dona Romilda tá chegando aí Tá bom Pode deixar que eu vou arranjar um local pra ela dormir Tá certo, tchau Tchau, bom trabalho Obrigado Aí, onde já se viu, empregada em pouco e quer dormir aqui em casa Ué Vou botar minha roupa aqui Será que qual é esse carto que a dona Vanusa botar pra eu dormir? E... Tá na Romilda? Oi, dona Vanusa A senhora já chegou? Chegou um pouco atrasada hoje, né? Ah, dona Vanusa que eu tava arrumando a minha avó pra me trazer O que é isso aqui? Aí, o patrão falou que é pra eu dormir aqui, ué Mas... E esse molde roupa? Você vai mudar pra cá de vez? Ué, dona Vanusa Mas eu vou ficar aqui sem roupa, sem nada só com uma roupa do corpo E onde você vai levar essas roupas suas? Vai na máquina da senhora Ah, mas não vai mesmo? Misturar minhas roupas com a sua? Jamais Não, dona Vanusa Eu lavo primeiro a senhora, do patrão Depois eu lavo a minha avó A senhora vai levar as suas roupas? É na mão Lá no tanque, lá atrás Eu não quero que a senhora misture nada de roupa sua com a nossa, não Tá ouvindo? E outra? Tiago falou pra arranjar um local pra você dormir Você vai dormir? Lá no último quarto Lá no chão, no cantinho Não quero a senhora deitada nas camas dos hóspedes, não, viu? Não é, patrão Mas é no chão mesmo? Tem um colchonete lá de baixo, no cantinho lá Você pega o colchonete e dorme no chão Jamais eu quero a senhora em cima das camas As camas é pra senhora arrumar, deixar tudo organizado Jamais deitar Olha lá que eu tô te falando, hein Não quero ver a senhora deitada em nenhuma cama O último quarto de hóspedes lá Dá de ser as patrô Onde já se viu? Quer lavar as roupas dela junto das minhas roupas? Na máquina de lavar? Ah, aí já é demais, né? Bom, já arrumei a mesa da dona Vanusa Deixa eu botar logo a vitamina dela aqui Ela já vem tomar Uma mãozinha dela, o requeijão Tá tudo certinho E eu vou aproveitar e vou tomar meu café logo Porque antes que ela chega, né? Nossa, tá bom isso, viu? Dona Romilda O que a senhora pensa que tá fazendo sentada aqui na minha mesa Comendo as minhas coisas? Vai, dona Vanusa, tô tomando meu café, né? Mas não é que não A senhora vai tomar café lá do lado de fora Nossa, tomando minha vitamina Ô, dona Vanusa, eu coloquei a sua ali Eu tô tomando meu Levanta daí, levanta daí Isso aqui não existe Tem pão de três dias lá A senhora trata de comer aquele pão A senhora não vai comer nada que tá fresco aqui Vai, levanta daí Vai, vai, dona Vanusa Olha só Tem muita fartura aqui Tiago, te deu liberdade Você mora Dormir aqui Agora a senhora tá Querendo tomar posse da mesa Tispa daqui Tispa daqui Eu vou comer o pão Você vai comer o pão Que tá lá na varanda Que tá de três dias lá Você come aquilo lá Se a senhora tiver com fome A senhora come aquilo Jamais comer minhas coisas A gente já se viu Dona Romilda Oi, patrão Tô sentada aí, dona Romilda Num lugar desse aqui É, patrão Comendo farinha, dona Romilda Que isso? O patrão É que a patroa falou Que pra mim comeu O que sobra Não é pra comer A comida de vocês Aí o que sobrou É a farofinha Ela falou isso com a senhora Dona Romilda Não é possível Porque nem casa Eu fiz compra ontem Tem comida pra caramba lá Que vai comer sobra nossa E ela falou também Que não é pra mim comer lá dentro Que é pra comer aqui fora Por isso que eu tô aqui, né? Comer aqui fora? Não, que só me senta lá na mesa Lá e come na mesa Não, patrão Ela não deixa, patrão E ó Eu queria que eu falasse com ela Porque ela me botou Pra dormir no chão E ó Vou te falar Como assim no chão? Ah, minhas escadeiras Dói demais Não, não pode Não Não tem loja Que só dormir no chão, né? Comer farinha E dormir no chão ainda? Pois é Mas a gente tem Pelo menos um colchonete De uma caminha Não, tem cama lá Dos hóspedes lá A senhora vai ficar Deitada lá Tem um quarto lá Só pra senhora lá Mas patrão O quarto tá parado lá Não custa nada Falar, patrão Não comenta esse negócio Pra ela não Não vou acabar perdendo Meu emprego Eu preciso Não, não se preocupa Perder emprego Você não vai perder não Mas eu tenho que Conversar com ela Não vou deixar A senhora sentada Aqui num lugar desse Comendo farofa O resto de ontem E ainda não tem Um lugar pra dormir Não tem lógica isso Eu vou falar com ela Mas deixa pra lá Patrão Não, eu vou logo Conversar com ela E resolva esse negócio Pra senhora Ai meu Deus Agora que eu perco Meu emprego O que eu vou fazer? O que eu fui abrir Minha boca? Ai que foto linda Eu amei essa foto Manuza Ei Manu Você já chegou Por que você tá nervosa? Olha Encontrei Dona Romilda Sentada no chão Lá fora Comendo farofa Diz ela que é o resto Da comida que você Mandou ela comer Sim Que isso Vanuza Você é doida? Não Você não regula bem Na cabeça não? Como é que você vai Colocar uma mulher Ah Vanuza Lá de fora Vanuza Tiago Ela é empregada Você já deu a liberdade Pra ela dormir aqui E quando eu fui tomar Meu café Ela tava bem na mesa Tomando café Thiago Tomando minha vitamina Não Lá não é lugar pra eu não Ela tá tomando café Na sua mesa Qual o problema? Tiago O lugar de empregada É lá de fora Ela tem que comer O que sobra E ela não vai comer Na nossa mesa Ela não vai comer Na nossa comida fresca Que isso Vanuza Olha E ela falou ainda Que você colocou Ela pra dormir Num quartinho No chão Nem na cama Ela pode dormir Você acha que eu vou Colocar a dona Romilda Pra dormir na nossa cama Na cama de visita Chega a gente Vai estar lá fedendo Que que é isso? Como é que você faz Um negócio desse? E outra Ela me trouxe Uma trouxa de roupa Dela Que ela falou Que vai lavar Aí na nossa máquina Ela não vai mesmo Ela vai lavar aonde? Na mão? Ela é lá que lava Lá na mão Lá no tanque? Na mão da lusa? Sim A máquina tá parada É só colocar lá E deixar lavar a roupa da mulher Tiago Ela tem que se colocar No lugar dela Ela é uma empregada Eu não concordo Ela não faz parte Da nossa família Ela não é empregada Ela é um ser humano Igual a gente Ela é a nossa colaboradora Não posso nem falar Que ela é empregada E o que você quer Que eu faça Tiago? Você quer que eu mande ela Embora? Você vai fazer o serviço Eu acho que não Então Não é possível Você quer que eu faça o que? Que eu dou do bom E do melhor pra ela? Não é dar do bom E do melhor Mas ela não precisa Comer no chão Ela não precisa Comer o resto da comida Nós temos um quarto Sobrando ali Pode dar um quarto pra ela E a roupa dela Ela vai ficar suja? Ela não pode lavar? Tiago Você já não paga ela? Tudo bem Então ela tem que fazer Só o dever dela Ela não tem que ficar Comendo a nossa comida Ela não tem que ficar Dormindo na nossa cama Ela não tem que ficar Usando a nossa máquina De lavar Para com isso Vamos parar a discussão Eu não quero mais isso Eu vou te passar Toda vez Eu vou te dar o pagamento dela E você paga ela certinha E olha Eu não quero isso mais não Você quer o que? Que ela come da nossa comida? Tiago Pode comer Vai comer da nossa comida Vai tomar café Do nosso café Vai ter O quarto já tem É só deixar ela dormir na cama Simples E ela vai lavar roupa Se uma máquina tá parada Não tá lavando roupa nenhuma Por que ela não pode Colocar a roupa dela E ela vai lavar? É tá mesmo Já entendi Já entendi Tá, então Vamos explicar Não quero mais entrar Em problema com você Por que disso, hein? Poxa civil Tanto nhenhenhen Com essa empregada Ninguém merece Ô, Dom Vanusa O que foi, dona Romilda? Ô, Dom Vanusa Eu vim aqui a respeito Do meu pagamento Só não depositou ainda A senhora tá ficando doida? Eu depositei na sua conta A senhora não viu, não? Ô, Dom Vanusa Só deve estar enganada Porque, ó Só tem 500 reais Só depositou É mil Ai, dona Romilda E os descontos? Que desconto, Dom Vanusa? Nunca teve desconto nenhum aqui, não? Ah, mas depois que você passou a morar aqui Existem os descontos Desconto da comida que a senhora come Da cama que a senhora dorme Da água que a senhora tomou banho Lavar roupa Do sabonete Do shampoo A comida Café da manhã Isso tudo tem desconto, dona Romilda Que isso, dona Vanusa O seu Tiago não falou nada disso pra mim, não, mãe? Mas quem tá acertando o pagamento Sou eu, tá bom? Sou eu O que que tá vendo aqui, gente? Ah, dona Romilda Que tá reclamando do salário dela Mas Deu errado, dona Romilda? Ô, seu Tiago Deixa eu te falar Pode falar É porque Só tem 500 reais na minha conta E eu vim ver com a Vanusa O restante do meu dinheiro Não, 500 reais? Não O pagamento da senhora é mil Por que você não deu mil reais pra ela? Descontei, Tiago Descontei tudo que ela usa nessa casa Água, comida, cama Tudo Sabonete, shampoo Você não fez isso, Vanusa Você não fez isso Não existe isso, Vanusa Como que você vai descontar essas coisas dela? Ela mora aqui em casa Ela come a mesma coisa da gente Então, você quer saber? A partir de hoje Eu não pago ela Quem vai pagar é você, tá bom? Ô, dona Romilda Me dá licença aqui Fazendo um favor Dá licença Tá Ó, isso não tá certo Você tá fazendo E você aí? Gostou do vídeo de hoje? Você acha certo O que a Vanusa tá fazendo Em descontar tudo de mim? E ainda Querer que eu trabalho Feriado? Deixe sua opinião Aqui nos comentários E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau